O depoimento de Jailton Batista, CPI da Covid, deixou claro que a Vitamédica aproveitou a pandemia para lucrar com a venda de remédios ineficazes contra o coronavírus. Para senadores da comissão, a farmacêutica colocou em risco a vida de milhões de brasileiros e deve ser denunciada à Procuradoria-Geral da República. A cúpula da CPI também vai propor o indiciamento de Jair Bolsonaro por ter sido o grande garoto propaganda de medicamentos sem eficácia. A sugestão de indiciamento de Jair Bolsonaro pelos crimes de charlatanismo, curandeirismo e propaganda enganosa estará no relatório final da CPI, que será encaminhado ao Ministério Público Federal. Somados, os crimes podem resultar em uma pena máxima superior a 18 anos de prisão. Durante a sessão de hoje, os senadores exibiram vídeos de Bolsonaro incentivando o uso da Ivermectina e apoiando a venda do medicamento pela Vitamédic. Além da punição ao presidente, a cúpula da CPI também quer enquadrar a farmacêutica. Crime de epidemia, Código Penal, artigo 267. Crime de curandeirismo, Código Penal 284. Crime de infração de medida sanitária preventiva, Código Penal 268. Crime de advocacia administrativa, Código Penal 268. Crime de corrupção passiva, Código Penal 317. Crime de publicidade enganosa, Código de defesa do consumidor, artigo 67, 68, 69. Crime de corrupção ativa, Código Penal, artigo 333. Eu quero solicitar a CPI que encaminhe uma denúncia à Procuradoria da República contra a Vitamédica e seus representantes por todos esses crimes. Em seu depoimento, Jailton Batista tentou livrar o governo Bolsonaro de qualquer acusação, afirmando que não vendeu nenhum comprimido ao Ministério da Saúde. Nós não vendemos nenhum comprimido para o Ministério da Saúde e para o governo federal. 350 mil unidades nós vendemos para o estado de Mato Grosso. Mas, ao longo da sessão, os senadores defenderam que pacientes e familiares de vítimas da Covid cobrem indenizações por terem sido enganadas por falsos tratamentos, enquanto empresas lucravam com a venda. O papel da defensoria é esse papel. É simples, é só pegar. Tem os nomes, tem as pessoas por quem foram atendidos e a defensoria fazer uma ação em nome dessas pessoas que foram medicadas com isso e foram a óbito acreditando nisso. Amanhã, a CPI ouvirá Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, para saber da suposta participação dele nas negociações da compra da vacina indiana Covaxin. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.